no meu coração, a Mayla tá trocando de roupa pra gente gravar esse vídeo, é o roupa lavada, mas o que ela não sabe é que eu vou exagerar pra instar ela, então muitas das coisas que aconteceram aqui não vai ser real, é pra deixar ela muito nervosa, roupa lavada você já sabe como funciona, bora pro vídeo Fala aí jovem gafanhoto, tranquilidade, aqui é o mesmo Barlon Paiva, oi gente, Mayla Souza, e seja bem vindo pra mais um vídeo, se você é novo aqui no canal, porque você não paga nada, então se é só apertar aqui no inscreva-se, vai ajudar a gente a crescer nossas metas, bater 2 milhões E é isso família, vamos crescer junto aqui, se inscreva muito, não é mesmo Mayla? É isso aí Nosso Instagram, Mayla Arroba casal canal oficial, tá aqui no primeiro link, gente, é muito importante o Instagram, né? Muito importante, porque lá a gente tá conversando com geral, tá respondendo todo mundo, e também além disso a gente tá postando uns conteúdos muito maneiros lá, então vai lá mandar umas risadas com a gente Aqui de quebra na produção tem a Ivone, que é a produção que fica por fundo aqui, ela vai tá aqui com a gente, sempre nesses vídeos ela tá, então a gente teve que fazer esse vídeo com ela também E aí, preparada? Amor, eu tô com medo Roupa lavada, é pra gente lavar a roupa, não brigar, e se entender, e mostrar que o casal, a fé, a força prevalece, certo? Aqui a gente vai confessar coisas que tá entalado na gente, a gente vai seguir a vida lindamente, como se nada aconteceu Sem brigas depois Sem brigas Então é o momento que a gente pode jogar pra fora o que tá escondido Jogar pra fora o que tá escondido, pra gente manter um relacionamento bonito e saudável Ok? Terminado? Roupa lavada Então vamos lá, quem começa? Se tu quer com medo Pode começar você Valeu umas coisas que aconteceu até há pouco tempo Tô por aqui já Eu também, né? Então vai, vai, roupa lavada Primeiro roupa lavada do vídeo Amor, mas você não vai ficar bravo, né? Não, roupa lavada Tá tudo bem Vai dar bolsa Não, vai dar não, vai dar bom Tá, o que que você mais me pede? O que que ele mais me pede na vida, Ivone, pra mim dar pra ele? Uma capa que tem hoje, verdade? Então, e eu sempre falo o que? Não Não, porque eu acho que é muita responsabilidade, tá? Não Só que o que eu tenho pra te dizer é que semana passada Tá, mas você explica pra eles que um macaco ilegalizadinho é aquele que não pode voltar pra floresta, turizado, né? Tudo bem ilegalizado Mas você tem que deixar eu falar, deixa eu falar Tá Semana passada, nosso amigo, aliás, meu amor, um beijo no seu coração, muito obrigado pelo carinho e por ter lembrado, tá? O Richard, nosso amigo Ah, mas pode parar, na moral, mano Ele entrou em contato, que apareceu um macaquinho legalizado, tudo bonitinho, com a documentação, filhote, enferma Ele me mandou até a foto, só que eu apaguei pra você não ver e eu... E eu... Quanto? Eu falei que não, tá? Quanto? Não, ele tava... foi lá pra casa dele, mas como ele tem muito animal e ele... Eu ia ganhar? Eu ia ganhar um macaco de graça! Um macaco custa 70 mil, eu ia ganhar um macaco? Eu ia ganhar um macaco de graça... Lavada! Lavada! Mas eu ia ganhar de graça um macaco de 70 mil contra um presente de 70 mil, é a mesma coisa se recusar um corolla O que que eu ia fazer com um macaco em casa? Mano, ele é um macaco, ele beija, ele abraça, ele caça piolho, mano É um macaco! Você tem piolho? É um macaco, mano, ele limpa teu ouvido, ele é da hora, mano, o macaco é da hora, você limpa a fraldinha e tal Eu até me arrependi de ter falado, não, só que eu vou chamar ele, não Ele já deu pra outra Não! Ai! Ah, você não fez isso, na boa Olha, ele quer pagar até piolho! Eu, eu perguntei pra ele, lembra o câmera dele? Aquele barbadinho que deu pra ele Opa! Não, você não fez isso, você não fez isso, você não fez isso Pô, eu não tinha como, a gente já tem um Simba Não, mano, você tá de tiração Não, a gente já tem um Simba Não, você tá de tiração, mas é um macaquinho, é o meu Simba E daí, mano, de volta, de volta Esse aqui tem um macaquinho, mano, ele tá correndo aqui, sei lá, dando, jogando bola Isso aí não foi roupa lavada, não Ele tem um, ele fica na coleirinha aqui comigo e vai ter um viverinho dele e tal, mano Ele vai... Mas já foi, já deu Então, você não fez isso, você vai se virar e vai puxar Não, já é roupa Roupa lavada Não, não vai, já deu Pode ligar, já deu Morou Caraca, o Mário perdeu o macaquinho Ontem eu falei que tinha comido... Eu fico assim que a tapinha Tá bom! Ontem eu falei que já tinha comido na rua, mas na verdade era só pra não comer sua comida Que tava com gosto de Segunda Guerra Mundial E aí, que que me diga? Tava estranho aquele arroz, mano, tava pregado no planto lá, tava com gosto de Segunda Guerra Mundial Por isso que eu não comi Tudo bem, quem fez arroz foi sua mãe? Se for você que fez arroz foi sua mãe Por isso, o meu arroz já sempre comeu Ah, caramba Tava estranho, eu não comi Ai, quem fez teu arroz, o meu arroz A batata tava encharcado de óleo Foi eu A batata foi eu? Tava encharcado de óleo Ah, Mário, não vai encharcado de óleo, mano Por isso que eu não comi, vai Você vai ligar com o Rio, Jorge Que esquece, pija-pou Roupa lavada Amor, essa aqui você tem que me prometer Amor, você tá pensando no macacinho? Vai, Mário Ele tá pensando que não vai ter quem cata pior de ele Amor, você lembra do fone que você pediu na internet Aquele que você pagou quase dois mil reais Mas veio um bem mais em conta Você achou que mandaram errado? Vou explicar, mas você não fica bravo Eu fui lá, cancelei essa conta e comprei outro Por isso que veio aquele ali Ele tá quebrado já É, mas... Ele tava porcaria Por isso que eu queria o outro que era mais caro Mas o outro era muito caro Por isso que eu peguei o outro que era mais caro Porque é melhor Esse aí já quebrou Já não tá pegando Tá com mau contato Tá Eu cansei Roupa lavada Tô ponto de braço com essas pôr Ai, mano Não, me desculpa, mãe Ai, caramba Eu coloquei a vassoura atrás da porta Enquanto sua mãe ia vir pra casa pra ver se espantava Mas não adiantou, porque ela vem mesmo assim Mãe do céu Esquece de colocar a vassoura atrás da porta e espanta a vizida Por que você faz isso, mano? Ela gosta escutando de você, chefeça Só coloquei, só coloquei pra ver se funcionava, mãe Nossa, Marla Sua mãe vem somente com um mês em casa Vou começar a colocar vassoura Rodo, pano Fih, eu não vi a reta aqui Roupa 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 Ela vai ver se vir Sabe a sua camiseta da Gucci, que sumiu? Eu manchei de que boa e escondi pra você não ver Ah, mano, namorada Bono, eu tentei tirar, eu já pesquisei na internet Mas não se tira a roupa de que boa, não tira, filha Eu coloquei, mas presta atenção, eu apanhei ela dentro Não, deixa eu explicar Roupa Agora eu falei E sua mãe sabia E tava tentando me ajudar a tirar, mas não Ai, mas eu não tinha que contar isso, Marla Pelo amor de Deus Antigamente eu tinha plano de largar de você Quando você fizer as 45, 50 anos Porque eu tenho medo de você aparecer com a mãe Você tem medo do quê? Você aparecer sua mãe quando você ficar com o sincleta Que tá ficando no mesmo caminho Tá indo pro mesmo caminho E eu tô com medo de você ficar igual ela E meu projeto era quando você chegar as 45, 50 anos E eu ia largar É sério? É, mas eu vou pensar melhor Ah, você vai pensar melhor, Marla Quem sabe eu não meto o pé pro teu cu? Já pensou você ficar igual o seu pai, Juscelino? Já pensou se eu crescesse igual você? Roupa Roupa lavada é o caralho! Roupa Roupa Mano, quem que casa e planeja ficar só até os 45? Velho, todo mundo vai ficar Olha pra tua mãe Olha pra tua mãe Olha pra tu Tá só o pó da pessoa cargar Roupa Parece uma múmia Roupa 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 lavada, caralho Não, roupa lavada vai conversar depois Não vai porque não Você não quer saber A gente tá lavando roupa aqui Roupa Roupa Pronto Passou, já foi Não vai mais acontecer Pronto Não, Marla Você vai correndo um grande risco, viu? Vai Sabe por que a fatura do cartão veio mil reais a mais? Você não entendeu? Porque a máquina que eu falei pra você que eu ganhei na parceria eu paguei, dividi em duas vezes Viu? Mas você já tinha, mano Você já tinha uma Não, mas os pontos não é igual, mano Eu precisava de outra Roupa Roupa lavada Eu já deixei o chinelo virado seu pra cima pra ver se funciona Meu Deus do céu A minha mãe vai morrer Mãe, Flori, não tem graça Não, não Roupa Não Não, não 100% virado Deixei só meia banda Pra ela ir pra UTI? Só pra ficar manga Vai pra UTI? Só pra ficar manga Eu não deixei 100% virado Eu deixei meia mesmo Ela ia morrer só meio período Só pra ficar manga Só pra ficar manga Não deixei 100% virado Eu só deixei meio chinelo Dizem a lenda que se deixou o chinelo virado a mãe morre Então eu deixei o seu só meia Eu não queria que ela morrer Eu vou virar todos os seus tênis aí Eu vou virar todos os seus tênis pra cima Eu deixei o meio e a banda Eu vou virar tudo Eu deixei só meia banda Você não viu que ela ligou isso? A bichinha não faz nada de mal pra você A bichinha não faz nada de mal pra você Porque você tem Você fica contra a minha mãe Eu sou meia banda Eu não queria ir Opa 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 Gapada Eu sou papista Opa Eu deixei impensa Nossa, você vai morrer Você vai morrer Você vai morrer Eu nunca vi melhor ver chinelo Deixei de lado assim Só pra dar uma mancada A bichinha gosta tão assim Ela vai ver se vir Só pra dar um furunco Uns meia bandinha só Só pra dar um furunco Sabe o jarro do narguilho que eu falei que o Simba quebrou? Foi você Não, meu Deus Você vai comprar outra Não vou Até agora Até agora tava tudo bem se achando que foi o cachorro Agora que eu fui eu Eu tenho que dar outra Você vai ter que se virar Não, não vou É porque você falou amor Quebrei sem querer Não, porque eu quis jogar no Simba que não fala Ué? Você ia bater no cachorro? Você ia brigar com o cachorro? Fazer o cachorro pagar outro? Você lembra que eu comprei um isque pro meu irmão Você falou pra comprar um pro seu também? Não tava 400 conto o isque? Não Eu comprei pro seu irmão de 110 porque era o falso Por isso que deu pra barriga Doja que o menino tá falando Você era o 400 conto? Ai pro seu irmão você comprou o original O menino O menino Ele me mandou mensagem falando que o gosto Não é mesmo que você trocou Opa Eu comprei falso O jarro é o mesmo Só que Opa Ele vai ver O que importa é o coração Ah, por que você não deu pro teu irmão falso Que importa é o coração? Opa Responde Opa Opa Meu Deus O que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Eu não tenho mais o que falar Acabou? Já, já acabou Porque eu não faço tanta maldade quanto você Eu tenho mais uma No fim do dia na polícia não veio em casa Por causa do barulho Tava eu, seu irmão lá e tal Fui eu que chamei Porque já tava chorando ficar com eles Puta que pariu, Marlano Essa eu só fui pesada Não, foi eu que chamei a polícia E eu xinguei tu falando alto, gritando, achando que era vizinha Não, foi eu que chamei Foi porque eu queria dormir Seu irmão tava querendo beber Não era mais fácil você falar Olha, eu vou dormir Vamos deixar o rolê pra amanhã? Ele vai ver esse vídeo Opa Vai bater o cara Ah, tu vai bater o cara O menino vai ver esse vídeo Ele vai ver esse vídeo Ele vai ficar chateado com você, tá? Tá? Você Mano Você é mal, velho Você é mal Era só falar assim Luizão, eu não vou dormir, mano Amanhã não é que eu tiro Pronto, ninguém ia te obrigar Precisava você fazer um circo Chamar a pola de polícia Toma pra ver essa cara Que vergonha, Marlon Vamos, você pular essa porra só Se ninguém cancou, não vai gravar merda Levanta aqui Ah, vou loucada Se inscreva no canal Deixe o seu like E toma recadinho do Recebo.com Roupa lavada Ah, 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 ah Tchau.